Pessoal, mais uma vez eu aqui, acabei de gravar a hortinha da minha irmã Vocês vejam lá no vídeo anterior, que maravilha de horta gente Agora pessoal, vou falar sério com vocês A minha irmã, ela fez uma cirurgia do joelho Eu quero falar que as vezes as pessoas tem medo de fazer cirurgia do joelho Até eu mesma estava meio que com medo, a gente fica preocupada, é claro Porém, a minha irmã foi para o hospital antes de ontem, né Beth? Foi para o hospital antes de ontem, ela também, coitadinha, estava com medo Mas graças a Deus, Deus é Todo-Poderoso E acabou que dando tudo certo, tá? E eu vou mostrar para vocês como que ela está Ela já está começando a colocar, ela chegou do hospital ontem Que ontem foi quarta, quinta-feira Hoje é sexta Hoje ela já levantou da cama Já começou a colocar um pouco o pé no chão Que não pode colocar como que eu fosse, tem que ir aos pouquinhos, tá pessoal? Esse é o processo do início E é assim E eu vou mostrar ela para vocês agora E que ela está se recuperando a cada momento, graças a Deus Oi pessoal, estou aqui, estou aqui feia, horrorosa Porque Pessoal, eu não sei se eu posso mostrar ou não Mas se der algum problema, o YouTube vai mandar a notificação Então, aqui a cirurgia dela é uma cirurgia simples, tá pessoal? Olha, eu achei que era um bicho de sete cabeças, mas não é, né? É de duas cabeças só Não Mas olha, ela está super bem, graças a Deus Então assim, quem tiver medo de fazer cirurgia, pessoal, não tenha, tá? Porque é uma cirurgia simples Primeiro coloca Deus na frente, tá? Para dar tudo certo Eu nunca vi Aqui, tá as irmãs da igreja, né? Porque como vocês sabem, nós somos evangélica Tá aqui a dona Quitéria visitando Tá aqui a irmã Marli Gente, nós que somos da igreja Somos um povo de Deus Não falta, gente Não falta, ó Tá todo mundo aqui ajudando, empenhado Tá a irmã Marli Tá a filha da irmã Marli Que correu, que não quer aparecer no YouTube Mas depois ela vai aparecer Tá aqui a irmã Marli Ajudando também, né? Só eu que não ajudo Porque eu cuido da minha mãezinha, tá? O pessoal deve estar perguntando Nossa, mas por que você não faz? Não, pessoal É que eu tenho a minha malinha lá, tá? Minha mãezinha Que eu tenho que cuidar também Então por isso eu não estou aqui com a minha irmã Mas é isso, tá? Vocês estão vendo a organização aqui? Mas é isso, gente Daqui um pouco está tudo organizadinho A irmã Marli está limpando a geladeira E ela já vai colocar tudo na geladeira Já limparam o fogão aqui Enfim, né? A irmã Marli ontem fez uma bela De uma limpeza na casa da minha irmã Gente, ó E eu vou pegar ela qualquer dia Para levar ela para a minha cozinha, hein? Para ela me ajudar Não, irmã da igreja é para essas coisas, né? Irmã Marli Então vamos lá Estamos aí Estamos aí, né? E é isso, pessoal Eu passei mais para falar Sobre a cirurgia da minha irmã Que está tudo bem E pedir mais orações para vocês, tá, pessoal? E até o próximo vídeo Eu amo vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau